Música De volta com 6 horas notícias agora em Manaus 6 horas e 23 minutos foi realizada mais uma ação do projeto Prefeitura Mais Presente que levou atendimentos básicos a população do bairro Cidade de Deus Dessa vez o evento foi voltado às mulheres por causa da campanha do Mar Solilás de luta contra o câncer de colo de útero Um dos serviços oferecidos foi o exame preventivo Gisele aproveitou a oportunidade É importante, né? Porque todas nós temos dificuldades, né? Aí a gente tem que se prevenir, né? Ano passado nós tivemos 207 óbitos de mulheres por causa do câncer de colo de útero Então é importante que a mulher procure se cuidar Outros serviços como maquiagem, manicure e corte de cabelo também foram bastante procurados Agora só o corte mesmo e atendimento lá no cínico também Essa é uma edição especial do projeto Prefeitura Mais Presente Dessa vez foi todo voltado para as mulheres Em alusão à campanha Março Lilás de luta contra o câncer de colo de útero O evento também abordou a importância do combate à violência contra a mulher Nesses últimos dois anos, mais de 12 mil mulheres foram acolhidas E essas mulheres, praticamente 90% delas, exatamente a vítima de violência doméstica e familiar Hoje nós estamos tirando essa mulher do dia a dia, do ambiente de violência Mas não basta dizer a ela que ela tem que ir à delegacia fazer uma queixa É preciso torná-la uma cidadã com condições de continuar a sua vida Essa é a quinta vez que o projeto é realizado só este ano Uma ação conjunta feita a cada 15 dias Maria de Fátima aprovou o projeto, já que o acesso a esses tipos de serviços são difíceis É muito importante porque esses órgãos ficam muito distantes da gente E o transporte, então facilita muito você chegar até aqui e resolver Todas essas situações que tem aí, que escolham para a gente O tratamento de beleza, foi legal A próxima edição do Prefeitura Mais Presente já tem data e local para acontecer No final do mês, no Japií, Zona Sul de Manaus 480 mil doses da vacina contra o vírus H1N1 chegaram ao Amazonas no fim de semana E a previsão é que outras 520 mil possam desembarcar na capital A campanha de vacinação deve começar na quarta-feira O governador Wilson Lima recebeu a primeira remessa de doses da vacina ainda pela manhã A campanha nacional, que começa em abril, foi antecipada para o Amazonas Depois do surto da gripe no estado No mês passado nós estivemos reunido com o ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta Acompanhado da bancada do estado do Amazonas E naquela ocasião ele havia assumido o compromisso de antecipar a campanha da vacinação Para o estado do Amazonas e isso está acontecendo 4.500 profissionais de saúde do governo e da Prefeitura de Manaus Já estão envolvidos na distribuição das vacinas A meta é que na quarta-feira os 1.500 postos de saúde estejam abastecidos Estamos o final de semana todo trabalhando para distribuir as vacinas Para a região metropolitana de Manaus E estamos em acordo com a casa militar que disponibilizou os aviões do governo Para que nós possamos fazer essa distribuição aos municípios mais distantes As vacinas serão distribuídas para os grupos prioritários Que são crianças de 6 meses até 5 anos de idade Gestantes, trabalhadores da saúde, indígenas, idosos acima de 60 anos E funcionários do sistema prisional e professores da rede pública e privada Em todo o estado já são 26 mortes causadas pelo vírus H1N1 E a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios para conversar sobre esse assunto A diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica A enfermeira Marinélia Ferreira Que vai falar com a gente sobre como é que vai ser essa divisão De distribuição aí nos postos, nas unidades básicas de saúde Na capital que é a responsabilidade do município, da CENSA Um bom dia para a senhora, tudo bem enfermeira? Bom dia Como é que vai ser distribuído isso nesse primeiro momento? Já teve alguma distribuição no domingo? Porque essas vacinas chegaram no sábado pela manhã, né? Isso, algumas chegaram pela manhã Outras chegaram pelo final da noite já Finalzinho da tarde, entrando pela noite Nós já distribuímos no domingo para os distritos Alguma parte já foi distribuída E o restante, hoje, logo cedo Iniciará a distribuição para as unidades propriamente ditas Nós temos a previsão de que hoje e amanhã consigamos abastecer as 183 salas de vacina Para quarta-feira iniciarmos Quem serão os primeiros vacinados? Bem, essa vacina, ela não é indiscriminada como a do sarampo Ela sempre tem grupos prioritários Que são crianças de 6 meses a menores de 5 anos Nós temos idosos acima de 60 anos Nós temos pessoas com comorbidades Que essa é a nossa preocupação, principalmente com essas pessoas Gestantes, puérperas, professores e trabalhadores de saúde As pessoas com comorbidades, como a senhora falou São aquelas pessoas que têm o sistema imunológico um pouco mais baixo São as comorbidades que a senhora diz Diabetes, hipertensão Quais são essas outras comorbidades? Bem, além dessas que você citou Tem as pessoas que usam medicação, imunossupressores Fazem tratamento de câncer Tem vírus, tem HIV, tem síndromes Ah, e também os obesos Também entram nessa categoria também para vacina E aí essas pessoas têm só que se dirigir até o posto de vacinação Não precisa passar por nenhum outro lugar Demonstrando a característica E dentro do grupo de risco É só se dirigir até o posto de saúde Sim, normalmente a pessoa apresenta um documento De identificação, o cartão de vacina Se ela tiver E se ela faz parte de algum programa De hipertensão, de diabetes Ela leva o seu cartão usual Ou se não, se ela tem uma síndrome Normalmente ela tem uma indicação médica Ela já tem uma Ela não precisa pegar em algum outro local Impresso, nada disso Ela vai levar a receita que ela tem Ou seja, a comprovação que ela tem aquela doença Juliano Couto A gente tem uma situação Bom dia, professora Seja bem-vinda aqui às 6 Horas Notícias A gente tem uma situação de que Algumas clínicas particulares Até se anteciparam já comercializando a vacina A senhora tem conhecimento Essa vacina, ela é eficaz? Também assim como essa vacina Que teve essa produção lá em São Paulo Pelo Instituto Butantan? Bem, a vacina que está sendo comercializada Pelas unidades particulares Pelas clínicas particulares Ela é desse ano Ela contém as mesmas cepas E a mesma composição da vacina Que foi produzida pelo Butantan Apenas eles anteciparam É uma questão de mercado É um outro laboratório E começaram a fazer a vacinação antecipada Só que como é uma quantidade muito pequena Não seria interessante para o Ministério da Saúde Adquirir essas vacinas Em comparação ao número que a gente precisa ter suficiente Para atender o grupo prioritário Então não tem problema Pode tomar Não, não tem problema Eu queria que a senhora explicasse Para quem está em casa Essa preocupação Que os órgãos de saúde têm Com relação a essa cepa Que foi mencionada pelo governador Que foi mencionada pelo secretário de saúde Por que se diz isso? Porque essa vacina Ela tem que ser preparada todos os anos Por causa das mudanças Das modificações Que o vírus Acaba fazendo nele mesmo Ele acaba se modificando Por causa da lei da adaptação E tudo Eu queria que a senhora explicasse isso Para as pessoas, por favor É assim, bem simples Vamos pensar numa cópia Numa máquina de fotocópia Quando você faz uma cópia A primeira cópia Pode até parecer perfeita Mas a subsequente Daquela cópia Que você for fazendo Vai ter um momento Que a cópia vai ficar borrada Não vai ficar a mesma coisa É assim com o vírus Ele se multiplica E ele vai se reproduzindo E ele vai ficando muito diferente Por isso que todo ano Essa vacina muda Ela é uma vacina Que não fica o ano todo Na unidade Por conta disso Durante todo o ano Temos unidades de sentinelas Que coletam amostras De pessoas doentes E através dessa coleta Que é uma rede mundial É que é feita A fabricação dessa vacina Por isso que ela muda Todo ano a composição Nós temos aí Cerca de 1.500 postos de saúde Que vão estar à disposição Da população Para essa fase inicial Como é que vai funcionar? Tem um horário certo? É só chegar com a carteira De vacinação? Como é que vai ser o esquema Dessa vacinação? Bem, no município Nós temos 183 salas de vacina Distribuídas em todas as zonas Da cidade Elas funcionam de 8 Até às 17 horas Mas nós temos 10 unidades De horário ampliado Que funcionam de 8 Até às 21 horas Inclusive aos sábados De 8 às 12 Esse não teremos ainda o dia D Começamos quarta-feira Ou seja, nós não queríamos Esperar o dia D Para iniciar Devido à própria situação Epidemiológica do município Então vamos iniciar E a previsão Do nosso dia D É que seja dia 30 Sem ser nesse sábado O próximo Que é o tempo suficiente Para a gente se preparar E poder fazer Uma campanha Muito bonita E que seja importante Atingir a meta Mas para isso Nós precisamos Que em especial Os pais levem as crianças De 6 meses A menores de 5 anos É muito importante Essa questão da participação Dos pais Porque vocês lembram Ano passado A questão do sarampo Que nós vivemos uma campanha Que foi bem difícil O alcance Conseguimos Mas foi bem extensa E nós queremos Alcançar essa meta Logo nos primeiros dias Da campanha Onde os interessados Quem está no grupo de risco Pode encontrar postos De vacinação Nós já sabemos Que nas unidades básicas De saúde Com toda certeza Estarão lá as vacinas E o profissional de saúde Para poder fazer Essa vacina Onde mais a ciência Vai distribuir Postos de vacinação Para poder chegar O mais rápido possível Até as pessoas Eu me lembro Que em alguns casos De epidemias na cidade Teve postos de vacinação Em shoppings Em grandes centros comerciais Para poder facilitar Essa chegada Até os pacientes Nas casinhas de saúde também Isso Nas casinhas de saúde Bem Os 183 postos Que eu falei Estão distribuídos Em toda Manaus Inicialmente O nosso reforço Será nesses locais Como vai ser feita a estrutura Um posto de vacina Específico Para grávidas E crianças Porque além da vacina Da influência Essa criança Essa grávida Vai ter atualizado O cartão dela de vacina Porque tem outras Outras vacinas Que elas precisam tomar Em especial a criança E outro posto Para o que? O idoso E as pessoas com comorbidade E os demais públicos Justamente para que? Agilizar o atendimento E fazer a correta avaliação De cartão Em especial das crianças Agora no dia D Nós teremos Mais de 600 postos Na cidade Nós teremos Uma estrutura Muito gigante Que é o dia todo Que é o chamado dia D Que chama realmente a atenção Inicialmente Será nas 183 salas E em alguns pontos Estratégicos Que principalmente Relacionados aos idosos E nós vamos estar Divulgando isso tudo No site Na nossa internet Da prefeitura Agora é importante Dia 20 a previsão E também vai ser divulgado Dia, horário, local Para que as pessoas Possam estar Se dirigindo Para esses locais E fazendo a sua vacina Com segurança Dia 20 Agora Essa semana Agora é quarta-feira E olha Quem está em casa Acompanhando a nossa entrevista E quiser mandar perguntas Aqui também Sobre o assunto Pode mandar Vou pedir para colocar Aqui o nosso WhatsApp Aqui no nosso telão E aí Manda a pergunta para cá Que a gente aproveita Que a gente está falando Sobre H1N1 E daqui a pouquinho A gente também já vai falar Sobre o Márcio Lilás Que é uma campanha importante também Mas a gente já tem Uma pergunta de casa Tem algum efeito colateral A vacina Dá febre Deixa o corpo mais mole Ou pode causar Alguma alergia Existe essa situação? Bem, qualquer vacina Qualquer imunobiológica Ela pode ter efeitos adversos A gente chama E se tiver qualquer reação A pessoa procura imediatamente A própria unidade Onde foi vacinada Pode dar um rubor Uma dor local Mas são sintomas Muito pequenos Dentro da quantidade De vacinas Que são administradas Mas se a pessoa tiver Qualquer tipo de reação Ela deve procurar Mas importante A vacina Ela não causa o adoecimento A vacina É com vírus mortos Inativados Então ela não tem Essa capacidade De adoecer a pessoa As pessoas falam Ah, eu tomei a vacina E gripei Eu vou ficar com o vírus Eu vou desenvolver o H1N1 Não, não tenho essa possibilidade Porque o vírus Ele está morto Ele está morto Inativado Então a pessoa não tem Como adoecer Da vacina Agora A vacina Ela cumpre Três cepas E nós temos Outros milhões De vírus circulando Então um desses vírus A pessoa pode ter Um resfriado Mas daqueles da vacina A possibilidade Dela adoecer Ou de adoecer Gravemente É muito pequena Agora essa vacina Ela previne também Contra o vírus Cintestial respiratório Também? Está incluso? Não, essa vacina Ela não tem a composição Do vírus cintestial respiratório O vírus cintestial respiratório Ele tem um comportamento Bem diferente O que a gente orienta? Evitar aglomerados São aquelas medidas De prevenção Para todas as idades Em especial Para crianças pequenas E para idosos Então mesmo tomando A vacina H1N1 Tem que tomar cuidado Com o cintestial respiratório também Sim Ele não contempla Nessa vacina Agora são Um milhão de vacinas Que a gente está acompanhando Aqui os números Quantas pessoas Fazem parte Desse grupo de risco E depois que vocês Atenderem a todo Esse grupo de risco Vai ter alguma vacina Para quem não é Do grupo de risco Bem, inicialmente Como eu coloco Para vocês A nossa meta É imunizar as pessoas Do grupo de risco Do grupo prioritário Porque são as pessoas Que estão adoecendo E que infelizmente Tiveram muitos óbitos Relacionados Esse ano Em 2019 Agora Posteriormente Sim Normalmente nós fazemos Essa ampliação Não tem por que Ficarmos com vacina Se alcançamos as metas Fizemos a nossa vacinação É claro que a gente abre Como foi ano passado E foi aberto Para um público maior Mesmo não sendo prioritário E as crianças As mães De crianças A idade é de 6 meses Até quantos anos? 6 meses Há 5 anos Há 5 anos Aí a mãe De uma criança De 6 anos Imagina a preocupação Que está lá na escolinha Porque até que o vírus Realmente tome O corpo do H1N1 A criança de repente Vai com uma coriza Para a escola Vai com um mal estar E aí acaba Contaminando as outras crianças Então essas mães Com crianças de 6 anos Um pouquinho mais velha Pode de repente Ter um pouquinho De esperança De que essa vacina Possa se estender Sim Na verdade a gente Aguarda a orientação Do Ministério da Saúde Como houve ano passado Nós fizemos No grupo prioritário E logo depois Foi aberto Para as outras Faixas de etária Inclusive para essas crianças Mas no momento agora É para o grupo prioritário Realmente Os postos de vacinação A gente consulta No site da CENSA Sim No site da CENSA Está toda a relação Com o endereço Com o horário Então olha só Reforçando o pessoal de casa Não é para ir A partir de hoje Acabou a entrevista aqui Correi para o posto de saúde É Não precisa fazer isso É só a partir de quarta-feira Não precisa fazer fila Vai ter também o dia D aí Então é só a gente seguir O passo a passo Que tudo vai dar certo Vai ter vacina Para todo mundo Agora mudando um pouquinho De assunto Já vamos passar para o Marcio Lilás A gente tem essa campanha Importante também Da prefeitura Como é que vai funcionar Essa campanha A partir já dessa semana Já né E já começou na verdade No fim de semana Começou no início de março O março inteiro Está aí trabalhando E foi intensificado Nesse fim de semana Na verdade A questão Quando a gente coloca O Marcio Lilás Ou Janeiro Branco Essas ações alusivas Com cores inclusive A gente diz que o calendário Já está todo pintado Cada mês tem uma ou duas cores A importância Para que as pessoas Reflitam sobre essa temática Para que chame a atenção Das pessoas realmente Como o depoimento De algumas pessoas Algumas mulheres Que nunca tem Aquilo acesso próximo Da sua casa Ou da sua residência Ou nunca se atentou Para aquilo E é num dia Que ela Poxa Eu vou lá Vou fazer meu exame Preventivo Vou ter esse cuidado Comigo Agora importante Já que nós estamos Também falando de Marcio Lilás E de vacina Nós temos também HPV Que é uma vacina Que é justamente Para evitar Alguns tipos Oncongênicos Do vírus Do HPV E é na criança E mais uma vez A gente esbarra Naquela situação As crianças Precisam ser levadas Pelos pais Para tomarem a vacina E ela está disponível A vacina O ano todo Nas nossas redes Meninas a partir De nove anos Meninos a partir De onze anos Nove anos As meninas E os meninos E onze anos Os meninos Agora Quais são as redes Que a gente pode Encontrar essa vacina Todas as unidades De saúde Tem postos específicos Nós temos As 183 salas Que eu falei Todas elas Tem a vacina Do HPV O ano todo Ou seja Não é campanha Apenas no Marcio Lilás A gente dá Uma alusão A mais Intensifica Dá uma luz maior Mas ela fica A vacina O ano todo Vai ter aquela Aquela campanha Que teve no ano passado De ir até as escolas Ou não Realmente dessa vez Precisa ir até o posto de saúde Bem O que a gente viu Em relação às escolas O custo-benefício De levar essa vacina Para a escola E a questão Da gente desarticular Muitas vezes Ou enfraquecer Uma equipe Lá da sala de vacina É mais proveitoso Tanto para o serviço Como em número de atendimentos Realmente Fazer Focar a vacina Na UBS Até pela segurança É muito melhor Que sejam feitas Realmente as mães Procurem Os postos Nesses horários Tem os sábados Tem até as nove horas da noite Então eu posso vacinar Meu filho Mesmo que eu trabalhe o dia todo Eu tenho essa possibilidade Eu tenho esse acesso Que bom Papai e mamãe Então fica a dica E é só levar No posto de saúde Para vacinar Contra o HPV E a gente tem uma pergunta Voltando já Para a H1N1 E isso voltando É para o assunto Que a gente Quando está falando Aqui com o entrevistado E o telespectador Quer fazer uma pergunta A gente volta de novo Ao assunto Para conversar Que diz Bom dia Crianças de 5 meses Podem se vacinar Tem essa situação Enfermeira Enfermeira Viu Com relação Muito obrigada Por ter vindo aqui Márcia Bom dia Bom dia Dia 18 E também é uma coisa A Marinélia Ferreira De uma escola A nossa área de segurança Que é desenvolvido Em parceria com a Secretaria De Educação Onde policiais militares Participam em algum momento Dentro do planejamento Da escola De instruções Para os alunos Segundo a Polícia Militar Do Estado do Amazonas Já está sendo realizado Um trabalho Por meio da Secretaria De Inteligência da PM De monitoramento Das mídias sociais Dos alunos Como forma de prevenção Isso foi diferencial No atendimento Da ocorrência Que nós tivemos Na semana Em que a polícia Foi pontual E nós vamos continuar Vigilantes a isso Na última quinta-feira Um estudante De 17 anos Em conversa Em um grupo De aplicativos De mensagens Demonstrou simpatia E prazer Na chacina Ocorrida em Suzano E disse que algo parecido Poderia acontecer No Instituto de Educação Do Amazonas O que gerou Uma confusão E deixou pais Alunos E funcionários Do IEA Em pânico E depois que aconteceu Isso lá em Suzano Acredite, Marcia Aconteceu também Em várias outras escolas De várias cidades do Brasil Muitos jovens Acabaram seguindo Na verdade Já tinham vontade De fazer Se inspirando negativamente Exatamente Aqui em Manaus Aconteceu E outras capitais também Que coisa É o que eu digo Por que não se inspire Em alguma coisa boa Não se inspire em jovens Que estão ganhando prêmios Na Europa Jovens que estão Se dedicando E criando grandes Fazendo grandes feitos Por aí Pelo mundo afora E vai se inspirar No que está ruim No que está feio É muito triste tudo isso Nossa juventude A gente precisa De muita mudança ainda É isso aí Vamos agora Para o Já Acordei Você está acordado Acompanhando a gente Desde as 6 horas da manhã A gente já quer saber Manda sua foto para cá E já tem foto chegando Né diretora? É a Kátia do Novo Israel Oi Kátia Bom dia Muito obrigada Por ter mandado Para a gente A sua foto Bom dia Kátia Para você Olha você ali atrás Com um coraçãozinho É com um coraçãozinho Que legal Rodrigo do Campos Salles Ô coisa fofa Olha só isso Acordado O Rodrigo é o pequenininho O Rodrigo é o pequenininho Coisa fofa É o pequenininho Pai está ali Também bonito Pai Bom dia Oi Pedro Lá do Jorge Teixeira Obrigada Pedro Por ter mandado uma foto Já acordou hein Pedro Mas ainda está ali Devagar na rede Na redinha Vamos agora Para o Japinho Porque vai chegar aí Agora a Anne E o Robson É isso? Ó quem aqui Essa fofurinha aí Pera aí Que a produção Está vendo o nome Olha só É o Pedro Esse é o Pedro Jorge Teixeira É isso? Pedro Bom dia Para você Está esperando a mamada Ah esse que é o Pedro Do Jorge Teixeira Estou aqui esperando Pacientemente Minha refeição Por favor Rechega rápido Está com o pico na boca Esperando só o gagal A Anne e o Robson Do Japinho Oi pessoal Bom dia Um ótimo dia de trabalho Um ótimo início de semana Para vocês Lá do Japinho Lá do meu reduto Bom dia Para todo mundo Do Japinho A Anne vai trabalhar Toda arrumada Toda maquiada Já Caio Já acorda pronto E o Caio De Tefé Olha só pessoal De Tefé Obrigado pela audiência Um grande abraço Bom dia Para Tefé Olha só que legal Vamos lá para o Gilberto Mestrinho A Edilene Acompanhando aqui Olha a conversa Que a gente teve ali Juliano Bom dia Bom dia Edilene Teve até tempo Para fazer arte Bom dia Bom dia E para você também Iranduba Também ligadinho Bom dia Para vocês O Alessandro É o Alessandro Borges Esse daqui da foto É isso? É Borges Bom trabalho E agora Ana Clara E a Daniele Do Monticião Oi Ana Clara Oi Daniela Bom dia para vocês Um ótimo dia Uma ótima segunda-feira Viu? Para finalizar Agora o José O José de que bairro? José Bom dia para você Bom dia para todo mundo Que está ligadinho Aqui com a gente Bom dia para todos Vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo Vamos para o intervalo Daqui a pouco A gente vai trazer Uma informação Sobre um projeto De inclusão social Que já formou Mais de 3 mil Alunos idosos Você acompanha agora Imagens ao vivo Do Bolivar Não é Juliano? É isso aí Não sai daí Que a gente volta já já Com muito mais informações Para vocês Pessoal caminhando Gente eu já vi tanta gente Praticando atividade física No Bolivar Que eu estou orgulhosa Gente correndo Gente caminhando Que bom Todo mundo preservando a saúde Daqui a pouco a gente volta E vai te caindo E vai te caindo Já